Vou te trazer nove coisas que mais irritam durante um treino numa sala de musculação E vamos pra primeira coisa que mais irrita Mano, você foi pro seu treino, você se concentrou e tal E você chega assim, mano, vou fazer meu treino da hora Aí você chega no exercício, tem duas pessoas lá, ocupando a parede E elas estão o quê? Matracando Valeu galera aí do Snap, terminando aqui de malhar com o meu brother Faltam quantas? Ah, faltam três Aí você fica esperando a reação da pessoa e elas continuam conversando Então eu falo, mano, sai daí, vai conversar em outro lugar, deixa eu usar o aparelho Você já passou por isso? E aí eu sou meio, né, grosso às vezes Eu falo, então beleza, então eu já me meto no aparelho só usando, velho Você vai ouvir agora de mim uma parada que você não tá acostumado Você tem que pensar o seguinte Ou é a pessoa ou é você Se ela tá te atrapalhando, mano, se posiciona Você entendeu? Chega lá, troca ideia Não precisa ser grosso, rude e tal, mas você precisa se posicionar Porque senão quem vai se prejudicar? Então se você é uma pessoa super comunicativa Que vai pra academia, troca ideia, é legal Beleza, tome cuidado, você pode estar atrapalhando os outros Agora vamos à segunda coisa que mais irrita A galera que fica contando repetição Aí o cara tá aqui treinando Aí o outro tá aqui, ó Um Dois Três Eu tenho probleminha A pessoa quer chamar atenção, velho Isso acontece pra caramba com o personal que, né, que seja O cara tá aqui com o aluno dele Aí ele tá aqui, ó Um Dois Três Aí você chega a próxima Aí ele tá aqui, ó Três Quatro Cinco A terceira coisa que mais me irrita E eu quero saber se irrita você também É o seguinte Imagina aqui, ó Você tá chegando na academia Aí você fecha o olho A galera gemendo Caraca Tá tudo bem a pessoa grunha O Guga fazia isso Beleza Como é que é? Aí você olha pro cidadão Ele tá com um cotonete de dois esquilos na mão Gente, ajuda nós Você se incomoda com o gemidão da galera? Coloca aqui nos comentários Melhor ainda, Lola Gema aí nos comentários Põe o gemidão aí nos comentários Vamos agora ao quarto É muito Joselito É mesmo? E eu fico putaço com o quarto Galera, eu sou uma pessoa que preza pelos aparelhos Galera, eu venho de uma origem super-homínia Onde não tinha nada O que tinha, tinha que cuidar O cara tá treinando E aí o cara, ele sobe e aí ele Dá pra você contar as repetições do cara Pelo barulho que ele bate a placa Você tá longe, velho Aí você fala, ó Começou a série E aí eu lembrei aqui agora De um reaction que a gente fez do Sibum Que ele fez um double press pesadão Não jogou o peso Não bateu o peso Guardou o peso na estante É o Sibum, gente Aí tem gente que vai assistir o vídeo do Coleman Vai achar da hora Que ele bate os bagulhos E vai querer fazer igual Fala, mano, você não chega na metade do cara Ah, o Coleman fazia O Coleman fazia, né? O Arnold fazia Esse é o meme aqui do canal O seu infeliz Não bata o peso Porque dá vontade de fazer o seguinte Quando o cara tá batendo o peso Dá vontade de pegar a mão dele e colocar lá Colocar a mão no V É Bate agora Vai Esse é gostoso? Porque o meu tímpano dói Quando você bate essa porra E sem contar que perde tempo Sobre tensão A hora que você bate O músculo ele dá aquela relaxada Por quê? Porque não tem tensão ali Não é legal Assim, fisiologicamente Você tá perdendo estímulo Tem uns caras com as batidas Que parecem que quebrou o aparelho É, e aí tem os Joselito também Que o cara faz a série E quando ele termina Ele solta a máquina Tô falando é doido, é menino E aí a gente vai pra quinta coisa agora Que irrita pra caraca O cidadão que se acha o fodão E ele joga os pés Você acha o fisicultor Ele acha que ele é o cólrema No ápice da sua, né Ele bate e joga Esse não é igual o outro O outro é quando uma pessoa faz E bate a máquina Esse é quando ele joga peso Aí você olha o cidadão jogando peso Aí você vai ver É um peso, sei lá De 10 quilos, 20 quilos Você falou Não precisa jogar Você não vai ficar maior Porque você jogou o peso E quebra o peso Sabia que quebra? Lá na academia onde eu treino Quebraram o peso de 10 Agora só tem um Como é que eu vou fazer Aí, ó Eu acho que é bem justo Ó, a sexta coisa Que mais me irrita na academia É uma parada que O Rani e o Luiz Os editores aqui e tal Eles usam muito de meme Aqui no Viste o celular E o celular é uma ferramenta fantástica Do mesmo jeito que O martelo é uma ferramenta fantástica Pra martelar alguma coisa Mas não funciona Pra você pintar uma parede Nossa, você quer ver uma coisa? Cheguei na sala Pum, vou pro aparelho Chego lá O nego tá usando Ah, mas eu já vou babando Já Chatão Chatão Tava lá o cara no celular Aí fui lá Conto que ele Falei, ô bro Faltam quantas aí, mano? Puta, falta umas 5 Aí eu olhei Ele falou Fui beleza, mano Aí sabe o que ele fez? Ele continuou mexendo o celular Mano, eu fiz assim Ô bro, você não vai usar? Se você não vai usar Deixa eu usar, mano Você quer usar? Eu falei, eu acho que eu quero Você acha que eu tô aqui Falando com você? Por quê? Sai daqui Vai embora Vai mexer nesse celular na sua casa A 7 é aquela pessoa Que ela muda o endereço da casa dela Pro aparelho Sabe o que acontece? As vezes é assim, ó Você chega no aparelho A pessoa tá usando Aí você olha Aí você fala, mano Já tá usando? Então eu vou no outro Daqui a pouco eu volto Aí vou no outro Terminei Eu falei, mano Ela já deve ter terminado Eu já tava lá Aí você volta A pessoa tava aí Já volta Eu fiz dois aparelhos já Ela já deve ter terminado Aí você volta Ela tá lá de novo Aí dá vontade de perguntar Você tá esperando A correspondência? Uso o aparelho E vaza Aí sabe o que acontece, Rani? Essa pessoa Depois ela vem aqui nos comentários E fala que o treino que a gente passa É impossível fazer Por quê? Porque ela fica duas horas Em cada aparelho Aí a gente passa quatro aparelhos Pô, se ela ficar duas em cada uma Ela tem que ficar oito horas na academia É É quase um CLT Oitava coisa que irrita E as meninas vão se identificar com isso, hein? Você tá aqui, ó Relaxado Aí você termina a série Aí você olha pro lado Tem alguém te olhando Aí você... Caralho Tô fazendo alguma coisa errada Beleza, você vai pra outro aparelho, né? Ah, ajusta o aparelho e tal Quando você levanta Tá te olhando Você... Caralho Aí você aproveita Discretamente vai na frente do espelho Dá uma olhada se não tá sujo, né? Você fala Vai saber, né, mano? Tá, faz o aparelho Aí você olha Deixa eu olhar Aí você fala Caralho, velho Aí você muda de andar da academia Aí você chega em outro andar Aí você falou, mano É o encosto, cara É o encosto, ó Isso é sério Então, se você quer paquerar na academia Primeiro, você tem que analisar Se você tá tendo correspondência, entendeu? Não força a barra Já teve aluna Que fez queixa na recepção É, tá certo Porque assim, ó Se eu tô trazendo isso Que já aconteceu comigo Com mulher é muito pior Porque tem homem que é sem noção E o cara é sem noção mesmo Do cara perseguir a aluna Durante o treino dela Pô, gente Não faça isso A gente teve que expulsar o cara da academia Agora vamos à dica bônus Que é a nona coisa que irrita Mas irrita gigas Meninas Ajuda nós Você tá lá relaxado treinando Peguei a minha barrinha aqui Tô aqui fazendo minha rosca direto aqui, ó Tô aqui de boa, né? Me concentrando aqui Aí vem uma cidadã E aí ela faz assim, ó E olha, você fala assim Mano, tem tanto lugar na academia Pra ela fazer o diacho do aparelho Do exercício E aí sabe o que acontece? Se você continua Você que é o taladão Aí o que que vai lá que faz? Leva a barra pra outro lugar O peso pra outro lugar Porque você fala Mano, eu já vi personal Pegando a luna E colocando a luna No meio do peso livre Pra fazer stiff Ô gente, não faz isso Expõe a luna Fica a dica Meninas Alguns exercícios É importante que vocês façam Em lugares estratégicos da academia Estratégicos que Vai ficar mais de boa Então Vira a bunda pra parede Pra uma pilastra Pra um aparelho Sei lá, né? E agora Se você quiser rachar o coco Rir gigas E aprender umas paradas Você vem pra esse vídeo aqui, ó Dez mentiras Mais cabeludas Que te contaram Você vai rir pra caramba E ainda vai parar De cometer erros possíveis Uma coisa que me irrita Me deixa É você assistir o vídeo Gostar e não deixar o like Se inscreva E aí Ah! Ah!